Eu estou aqui com a Josiane dos Santos, ela é acadêmica do curso de nutrição do CESNORS em Palmeiras das Missões, aqui da UFSM. Josiane, qual foi o trabalho que tu trouxe aqui para a Jai? A análise da alimentação nutricional dos escolares de Palmeiras das Missões. A gente pegou o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PNAE é dividido em duas faixas etárias. De 6 a 10 anos e de 11 a 15 anos. Aí a gente avaliou a alimentação oferecida para os escolares dessas duas faixas etárias, para ver se estava de acordo com as recomendações do PNAE. O jeito como a gente fez, foi assim, durante o mês de junho, a gente foi todo dia em três escolas municipais de Palmeiras das Missões, e coletou dados com as merendeiras sobre a quantidade de alimentos que elas estavam colocando para cozinhar. Aí a gente dividiu pelo número de alunos e chegou uma porção. Dessa porção, a gente calculou as necessidades nutricionais das crianças e chegou ao resultado de... Para fazer a comparação, né? Com o recomendado, com o programa e o ofertado. A gente considerou bom uma adequação de 90% a 110%, só que as conclusões que a gente chegou, os resultados que a gente chegou, foram que nenhum dos 10 cardápios avaliados estava de acordo com as recomendações do programa. Que o programa recomenda o uso de frutas três vezes por semana e somente em um dos cardápios a gente encontrou frutas. E as merendeiras lá não seguiam o cardápio proposto pela nutricionista. Então, o que aconteceu? Elas pegavam e davam a mesma quantidade de alimentos, tanto para os escolares de 6 a 10 anos, quanto para os escolares de 11 a 15 anos. Sendo que esses de 11 a 15 anos necessitam de mais alimentação, né? Por causa da fase de crescimento e coisa. Aí a gente chegou a essa conclusão de que os cardápios, a alimentação ofertada a essa população não está de acordo com o programa e que deve ser feito o curso de capacitação para as merendeiras sobre as porções.